A história que a gente vai contar aqui hoje é talvez um dos mistérios mais intrigantes que eu já vi nessa internet O caso aconteceu entre os anos de 1998 a 2001, no qual cinco crianças foram retiradas de suas famílias de uma maneira um tanto quanto estranha Isso aconteceu no bairro do Planalto, que fica na zona oeste de Natal O que mais intriga é que esse caso segue sem solução até os dias de hoje Os sequestradores não deixaram nenhuma pista, nenhum vestígio, não existia sequer algum suspeito Esse acontecimento ganhou uma repercussão nacional A criança mais nova tinha cerca de um ano de idade e a mais velha cerca de oito anos Mas a grande pergunta que ficou na cabeça de todo mundo na época e até nos dias atuais é Por que raptaram essas crianças? E o que fizeram com elas? Pra qual fim? São perguntas que até hoje seguem sem nenhum vestígio de resposta Eu sou o Marcelo Milos e hoje a gente vai falar sobre o caso das crianças desaparecidas do Planalto Fica comigo, depois a vinheta eu te conto Segundo as Nações Unidas, cerca de 1,2 milhão de meninos e meninas somem todos os anos ao redor do mundo E somente no Brasil esse número pode chegar a incríveis 50 mil crianças Pensa só, 50 mil crianças por ano desaparecem no Brasil Bom, é um número bastante assustador independente do que é se levado em conta As causas para esses desaparecimentos podem ser os mais diversos possíveis e imagináveis Agora, no ano de 1998 a 2001, um caso de crianças desaparecidas chamou muito a atenção da mídia nacional Ao total foram cinco crianças raptadas de suas famílias que até os dias atuais choram por lembranças E pela falta de respostas sobre os motivos disso ter acontecido Na cidade de Natal, num bairro chamado Planalto, a população vivenciou o maior mistério da região E talvez do Brasil, se a gente não puder elevar tanto esse caso assim Bom, as crianças foram raptadas no mesmo local em horários semelhantes Todas com idades aí entre 1 a 8 anos E o mais impressionante, elas estavam no mesmo local que seus pais estavam No mesmo quarto, como que eles não viram? Bom, o bairro Planalto era uma região, provavelmente ainda é, uma região muito humilde Grande parte da população vivia em barracos, não sei como que é hoje Se alguém mora por perto, comenta aqui pra gente Mas que por muitas vezes esses barracos eram cobertos com tapetes, cobertores Isso pra se isolarem das noites mais frias Ou seja, era relativamente fácil você entrar dentro de um desses barracos Fora o nível de violência que existia lá, que era muito alto também No Planalto tinha um lixão, onde muitas famílias tiravam de lá o seu sustento, inclusive O mistério começou em novembro de 98 Quando um menino chamado de Moisés Alves da Silva, de 1 ano e 7 meses Foi levado de dentro da sua própria casa Bom, o mais impressionante é que ele dormia com os pais e os irmãos E nenhum deles conseguiu ver nada Simplesmente quando acordaram, o menino Moisés já não estava mais lá O meu marido acordou pra pegar ele pra dar comida Ele já não se encontrava mais na rede Ele já se encontrava já no meio do mundo E deixaram só a roupinha dele e levaram ele com um bubo e uma fralda Ainda é dito que o tapete do barraco possuía um corte O cão da família estava envenenado E do lado de fora foram encontrados algumas pegadas Rastros de pneu Provavelmente seriam então do sequestrador A dona Francisca, a mãe do Moisés, prestou queixa na delegacia Mas os policiais pouco fizeram Não tinham nenhum suspeito, nenhuma pista, absolutamente nada A única coisa que chama a atenção É que a dona Francisca relata que uma semana antes do acontecido Ela tinha visto um vulto dentro da sua casa Enquanto dormia Mas como não aconteceu nada, acabaram deixando pra lá Eu só era uma mulher feliz se ele estivesse junto com os outros aqui Tudo de um perto de mim Eu era uma mulher feliz, mas eu não sou feliz nessa parte Porque eu sinto que estão faltando eles Em janeiro do ano seguinte Apenas dois meses depois do primeiro desaparecimento Foi a vez da Josiane Pereira dos Santos Essa de oito anos de idade Ela foi raptada na casa de uma vizinha O que nos é contado é que no dia do desaparecimento A Josiane chegou da escola Encontrou a sua vizinha, chamada de Sandra, aparecida Que a convidou pra ir pra sua casa Assistir desenho e dormir lá A mãe da criança, a dona Lindalva Ela não gostava que a filha dormisse na casa da vizinha Mas acabava deixando Porque a Josiane queria dormir porque lá tinha TV E na casa da mãe dela não tinha Então ela acabava, por insistência da menina, deixava E por volta das nove horas daquela mesma noite A Sandra apareceu na casa da Lindalva Pra poder jantar Porque ela era um lugar muito humilde Então eles faziam isso aí Um jantava na casa do outro e tal E aí ela apareceu sem a menina A Lindalva, obviamente, já achou estranho E perguntou pra Sandra Onde é que tá a minha filha? Não era pra você estar com ela? E a Sandra disse Ah, ela tá dormindo lá em casa E aí eu vim aqui Ok, a mulher foi na casa da amiga Jantou, voltou pra casa Meia hora depois ela volta A Sandra volta de novo pra casa da Lindalva Desesperada Perguntando se a Josiane tinha voltado pra casa Porque, segundo a Sandra Quando ela voltou pra casa ali A Josiane simplesmente não tava mais lá A única coisa que restou Era uma chupeta da menina e o chinelo dela Mais uma criança desaparecida Começaram então as buscas por Josiane A primeira suspeita do desaparecimento dela Foi a própria Sandra Ela passou até mesmo 11 dias presa Mas acabou sendo solta Por falta de provas Fora isso, a Lindalva disse A polícia que tinha visto Dois homens altos e loiros Rondando a casa dela Alguns dias antes Eles carregavam mochilas nas costas E uma bíblia A Sandra, apesar de ter sido solta Continuava como uma suspeita Aos olhos dos pais de Josiane Chegou até mesmo num ponto Da Lindalva ir até a casa da Sandra Com uma peixeira Pra tentar resolver esse problema Se ela contasse alguma coisa Bom, tempos mais tarde descobriram Que a Sandra Tinha um certo envolvimento Com uma outra mulher lá do lixão Essa mulher lá do lixão Se dizia ser enfermeira Filantropa Enfim Ela meio que ajudava a galera do lixão Doava cesta básica Ela sempre dava cesta básica Pra Sandra O que acontece é que Essa mulher também Era conhecida ali no local Por ter tirado um menino Lá de Natal E levado ele pra fora do país Então essa mulher passou a ser vista Como uma suspeita também Apesar dessas suspeitas Ninguém foi preso E o bairro permaneceu calmo Por cerca de um ano Até que no dia 4 de janeiro de 2000 A terceira criança desaparece Dessa vez O Yuri Tomé Ribeiro De apenas dois anos Foi retirado de casa Enquanto dormia Ao lado de sua mãe A Maria Sueli E a irmã mais velha também Uma garota de 14 anos O menino tinha o costume De acordar a 1 da manhã Mais ou menos Pra poder mamar E depois Umas 3 da manhã E foi Exatamente nessa segunda refeição As 3 da manhã Que a Maria Sueli Deu conta do sumiço da criança O mais bizarro Desse relato É que a roupinha do Yuri Tava ali Na rede Ali que ele dormia Como se ele tivesse sido Arrebatado Quando a mãe Tentou levantar da cama Nesse momento Pra dar a refeição pro menino Ela percebeu Que ela tava tonta Ela não sabia se era por conta Do nervosismo Ou se É porque tinha acontecido Alguma coisa diferente Com ela Enfim Ela sabia que ela não tava normal Eles foram até a delegacia De madrugada mesmo Pra tentar resolver Mas Houve negligência Falaram que não era de madrugada A delegacia não funcionava De madrugada Então esperaram Pra começar a procurar Um menino Às 7 da manhã Isso já era tarde demais Nunca mais foi visto Segundo a Maria Sueli Algo de anormal Aconteceu naquela noite Por exemplo Um cachorro Que tinha no terreno Ele não latiu E normalmente ele latia Tudo que passava por lá Ele ficou cabisbaixo Depois do que aconteceu Meio abatido E depois de uns 3 dias Ele acabou morrendo Provavelmente envenenado 3 meses se passaram Nenhum suspeito Foi preso de novo Nenhuma pista E a 4ª criança E a 4ª criança some Isso no dia 10 de abril De 2000 A Dona Maria Cuidava do seu netinho O nome dele era Gilson Heredino da Silva Ele tinha 2 anos E 3 meses Eles moravam Num barraco Que ficava na mesma rua Do lixão Ali do planalto Próximo à casa do Yuri O terceiro desaparecido Naquela noite A Dona Maria Estava pegando água Do lado de fora Do barraco Numa torneira Porque não tinha água Lá dentro Bom, de repente Ela começou a se sentir mal Uma espécie de tontura Uma espécie de vertigem E aí ela se deitou na cama Pra ver se passava, né Bom, era algo bem forte Enquanto ela lutava Pra não dormir A Dona Maria Conseguiu avistar um rapaz Que colocou a cabeça Na porta do seu barraco E ele tava com uma espécie De uma serrinha na mão Apesar do esforço Pra manter o foco Ela não aguentou E acabou dormindo Quando ela acordou Já às 3 da madrugada Ela notou o sumiço Do seu neto O Gilson Heredino Ela avisou a polícia Que de praxe Não fez muita coisa também Então a senhora Já de idade Tentou procurar sozinha Pelo neto Aos arredores do lixão Segurando um facão Na mão Pra ver se Caso encontrasse alguém Imagina só a situação, né Eu não preciso nem dizer também Que essa busca Foi em vão E o menino também Não foi mais encontrado O mais impressionante É que nesse caso Em específico A Dona Maria Se recordava De quem ela viu Aquela noite No barraco dela Que apontou a cabeça lá E era um tal de Tomás Esse Tomás Ele era um menino De 15 anos Que andava com uma gangue Ali nos arredores E fazia arruaças Essas coisas erradas Esse moleque Era bem conhecido No morro O que acontece É que pouco tempo depois Antes mesmo De ser questionado Ali Pela Dona Maria O Tomás Foi assassinado Por quê? Será que ele sabia demais? Enfim Bom, mais de um ano Se passou Até que a quinta E última criança Desaparecesse Agora, dia 21 de dezembro De 2001 A Marcileide Da Silva Pegou a sua filha A Marília Silva Gomes De dois anos E oito meses No berçário E aí Foram visitar a avó Quando foi umas dez da noite Mais ou menos Voltaram pra sua casa Pro seu barraco Ela deu de mamar Ali pra filha E ambos foram Foram dormir Todos estavam no mesmo quarto Naquela noite A Marcileide O namorado dela E o seu filho também De cinco anos O Pericles E a sua filha De dois anos A Marília Bom, numa certa hora Da noite A Marcileide Ela se levantou Pra beber água Só que ela sentiu Seu corpo mole Meio tonta Meio fraca Com vertigem Meio estranha também Ela se deitou E tempo depois Escutou o seu filho De cinco anos Chamando ela Dizendo que tinha Uma pessoa Tentando pegar ele Ela tentou acordar Mas tava muito escuro Ela ainda Meio tonta Enfim Ela acabou voltando A dormir Olha só pra você ver E ela assim Como as outras Tinha o costume De acordar Umas três da manhã Mais ou menos Que era o horário Que a criança Tomava uma madeira Fazia uma refeição E ela sempre acordava Esse horário Apesar de ser um hábito Nesse dia em específico Ela não acordou Nesse horário De costume Muito pelo contrário Ela foi acordar Só no outro dia Na parte da manhã Já às oito horas Era muito tarde Não era esse o horário Que ela costumava acordar Ela sabia que tinha algo De errado Aquela sensação Que ela teve Era alguma coisa Talvez se ela tivesse ingerido Não sei E aí ela já acordou Com a sensação De que tinham levado Sua filha Foi automático Essa sensação E é claro Ela foi procurar E realmente A Marília Silva De dois anos Tinha sido Rapitada A quinta criança A Marci Leide Ela ainda fez uma queixa Tinha uma suspeita Um senhor Chamado Derderó Que sempre dizia Para ela Que para ela Dá sua filha Para mim Dá sua filha Para mim Já que a esposa Dele não podia Ter filha Não podia engravidar Então ele ficava Com esse tipo De comentário Para ela Bem desrespeitoso Apesar dessa suspeita E da mãe Ter visto esse senhor Aos arredores Com outro homem Dias antes da filha Sumir O delegado Não fez muita coisa Não tinha prova também Outra coisa estranha É que esse senhor Em específico Ele nunca mais Foi visto também Depois do sumiço Da menina As suspeitas E investigações Algumas semelhanças Entre os casos Tem que ser levado em conta Primeiro a proximidade De todas as casas Eram bem próximas Ali do lixão Todos os casos Todas as crianças Foram raptadas Na madrugada Enquanto dormiam E o mais impressionante É que todas Tirando a Josiane Que estava na vizinha Todas estavam ali Dormindo no mesmo quarto Que os seus pais E como que eles Não acordaram E esses relatos Dessas senhoras Ficarem tontas Com fraqueza Horas antes Fica claro que De alguma maneira Essas mulheres Foram dopadas Quem fez isso com elas Como que fizeram isso E os dois cachorros Que foram mortos Envenenados Apesar da polícia Não ter feito muito Nós tivemos Algumas suspeitas Duas famílias Acusaram A Sandra A mulher Também enfermeira Que fazia doações Eles já falavam Que ela era dona Do lixão E aquele senhor Também O Derderó Que simplesmente sumiu E também tem o moleque Tomás Que foi assassinado Enfim Talvez ele soubesse Alguma coisa Fora as diversas hipóteses Que foram levantadas Óbvio As crianças podem ter sido Levadas para Tráfico de órgãos Pedofilia Adoção ilegal Exploração de mão de obra Tráfico de pessoas Enfim Todas essas hipóteses Não poderiam ser descartadas Muitas perguntas Muitos questionamentos Ao todo Cerca de 10 delegados Assumiram a pasta Sobre esses casos Mas até hoje Ninguém conseguiu Resolver nada Mas tudo isso Pode levar Inclusive como disse A testemunha Quer dizer A hipótese De pessoas até Querem ter levado Essas crianças Para fora do país Já que de certa forma As nossas fronteiras Muitas vezes São desguarnecidas Tem mais alguns Desdobramentos Sobre esse mistério Mais investigações Mais depoimentos Mais suspeitos Mas a gente não vai abordar Aqui nesse vídeo Para ele não ficar muito grande Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o seu like aqui Comenta alguma coisa Engaja com o vídeo Que quem sabe A gente traz uma segunda parte Abordando esses outros temas Beleza? Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Aqui até o final A gente se vê mais tarde Falou Tchau 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 Obrigado.